Olha, eu faço questão de te apresentar o conteúdo completo. Curso 1, Contabilidade Geral Básica. São cinco capítulos, nos três primeiros capítulos eu não entro em nenhuma legislação. Eu te ensino a técnica contábil, para que você domine a contabilidade, certo? A partir daí, você vai ter que entrar no universo jurídico da contabilidade. E aí, no capítulo 4, eu faço um parênteses no curso. Eu vou te ensinar o direito empresarial e a legislação tributária das pessoas jurídicas. Tudo isso em nível de noções e introdução. Pronto, agora vou para o capítulo 5, que é a segunda metade do curso. Equivalente à contabilidade intermediária na cadeira de ciências contábeis. De forma que, ao encerrar a Contabilidade Geral Básica, CGB, você terá um conteúdo equivalente a três anos do curso de ciências contábeis. Pronto, agora você é um candidato forte para estudar a parte mais importante do curso. 2. Contabilidade Geral Avançada em nove volumes. Volume introdutório e mais oito. No volume introdutório, eu te explico duas coisas importantes. O processo de convergência para a contabilidade internacional, porque o Brasil convergiu para a contabilidade internacional desde 2008. E a aplicação da nova legislação tributária, aqui reforçando o que eu falei lá em cima, agora de uma forma bem apropriada. Certo? O volume 1 é específico de operações com mercadorias. Trata de tudo referente à compra e venda de mercadoria e tributação. De forma que você vai estudar o inventário periódico, o inventário permanente, os métodos de controle de estoque, PEPs, UEPs, média ponderada, móvel, a aplicação da legislação tributária do ICMS, do IPI, dos incentivos fiscais. O volume 2, eu trato de duas coisas importantes, os empréstimos e os investimentos. Investimento periódico, investimento permanente, participações em outras sociedades, compra de empresa pelo método da equivalência patrimonial, compra com ágil, guduil, ágil, rentabilidade futura, ou compra vantajosa com deságio. Todo esse procedimento de cálculo e contabilização, você aprende aqui. O volume 3, você vai estudar as provisões. Tanto as provisões antes do processo de convergência para a contabilidade internacional, como também todas as provisões do CPC 25. O volume 4 é riquíssimo, onde você vai estudar a folha de pessoal empregado, autônomo, empresário, pró-labore. E os descontos, INSS, imposto de renda retido na fonte, vai estudar o ISS, PIS, COFINS, cumulativo, não cumulativo, substituição tributária para frente, substituição tributária para trás, tributação monofásica. O volume 5, você vai estudar de forma aprofundada a nova depreciação lá do CPC 27. Você vai estudar o impérmite do CPC 01. Você vai estudar a empresa no ambiente inflacionário, onde a norma internacional exige a correção monetária do balanço. Até aqui, eu te preparei para você estudar as demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. As duas principais demonstrações são demonstração do resultado do exercício e balanço patrimonial. As demais são demonstrações auxiliares. Por isso, eu fiz o seguinte. O volume 6, você vai estudar exclusivamente a demonstração do resultado do exercício durante 20 aulas. Você vai estudar a receita bruta, as deduções da receita bruta, a receita líquida, o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, o custo do serviço prestado, as despesas com vendas, despesas comerciais, despesas gerais, outras receitas, outras despesas, receitas e despesas de equivalência patrimonial. Você vai adentrar num capítulo próprio somente sobre a parte tributária das pessoas jurídicas. Você vai estudar MEI, microempreendedor individual, simples nacional da microempresa, empresa de pequeno porte, o lucro presumido da média empresa, o lucro real da grande empresa e o lucro arbitrado. Claro que o propósito é você estudar em ambiente contábil, que é estudar a estrutura e sua aplicação no contexto contábil. Agora, uma observação. Você quer um curso completo sobre o MEI, simples nacional? Há um curso exclusivo de legislação, certinho? Você quer estudar somente sobre o lucro presumido? Há um curso à parte. Quer estudar só sobre o lucro real? Tem um curso de especialista em lucro real e um curso de lucro real direto ao ponto. Então, aqui, você vai estudar essas legislações para, principalmente, quem está tendo o primeiro contato entender essa estrutura. Mas você vai aprender coisas importantes, como o processo de adições, exclusões, compensações na apuração do lucro real, certinho? Ainda aqui, na demonstração do resultado do exercício, você vai estudar as participações de terceiro no lucro, como participações de empregado, administradores, partes beneficiárias, fundo de previdência e assistência de empregado, juros sobre capital próprio. No volume 7, você vai estudar o balanço patrimonial durante 20 aulas também. Você vai aprender os critérios de classificação, o modo de classificação, os critérios de avaliação, o modo de avaliação, todas as reservas, todo o procedimento de cálculo de dividendo. Você vai estudar assuntos específicos, como ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, propriedade para investimentos, os critérios de avaliação das propriedades para investimentos e tantas outras coisas. Aí, vamos para o volume 8, onde você vai estudar as demonstrações financeiras auxiliares. Aqui você vai estudar a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado, a demonstração do resultado abrangente e também os princípios contábeis, que isso anda caindo em prova. Certinho? Muito bem. Agora, você aprendeu a contabilidade do básico ao avançado. E aí, está preparado para estudar a análise das demonstrações contábeis. Aqui, você vai aprender a análise vertical, horizontal, por quociente, a análise da rentabilidade, a análise do endividamento, alavancagem financeira, alavancagem operacional, análise do giro, análise do retorno, enfim, dessa forma, você aprendeu a contabilidade do básico ao avançado e mais, a analisar a saúde econômica e financeira de uma empresa. Como você tem que estar preparado também para os certames e aprofundar no estudo, por isso, temos aqui o curso de exercício, questões do CESP, curso de exercício, questões da ISAF, curso de exercício, questões do FCC. Te explico melhor. Por exemplo, CESP, eu selecionei somente as melhores questões, onde funciona assim, é um curso mesmo. Por exemplo, é uma questão que trata de ajuste a valor presente, e eu te dou uma aula sobre ajuste a valor presente, mais uma aula sintetizada, uma revisão rápida, e agora eu te explico por que o CESP considerou aquela alternativa certa ou errada. Certo aí? Mantive aqui as questões da ISAF também, porque é muito valioso. São as últimas questões da ISAF, das melhores provas, onde serve muito para você fazer os treinamentos, apesar de que a ISAF seja uma banca que não vai mais aplicar provas, pelo menos por enquanto. Certo aí? E FCC, que se tornou o quê? Uma banca que tem abocanhado os maiores concursos. E todo mundo está de olho nessa banca. Certo aí? Eu estou preparando um curso fortíssimo e em breve estará disponível. Claro, esse é o último curso que você deve fazer aqui ao longo desse processo todo, então até lá você terá esse curso prontinho para você estudar. Certinho? Agora, detalhe importante. Esse curso todo estará à sua disposição na forma de cursos em videoaulas, mais exercícios em PDF. Por que exercícios em PDF? Porque há aquele momento em que eu peço para você suspender o vídeo e fazer o exercício. É a hora que você vai praticar. Entendido? É assim que funciona. Venha! Tchau! Tchau!